A procuradoria, ao apresentar a denúncia, pediu prisão imediata. Elas, então, elas devem ocorrer? Olha, a regra no sistema penal brasileiro é que o réu só cumpra a sua pena depois de transitado e julgado a decisão. E depois de concluída a votação e proclamado o resultado do tribunal, algumas coisas acontecerão antes de que esse trânsito em julgado se confirme. A primeira delas é o próprio processo de redação da decisão unificada pelo tribunal, o que deve durar semanas ou meses, mas provavelmente meses. Depois disso, haverá muito provavelmente uma quantidade grande de recursos de um tipo específico, que são embargos de declaração, que não visam a modificação da decisão, mas apenas o esclarecimento de coisas que eventualmente pareçam contraditórias ou omissas. E pelo que a gente está assistindo, de divergências de critérios nessa fase da dosimetria da pena, é bem possível que haja, sim, muitas coisas que precisarão de esclarecimento ou de resolução de contradições e os embargos de declaração que as defesas certamente oporão servem para isso. E o tribunal, então, esclarece essas questões que são suscitadas nos embargos e depois, ao final, enfim, há ainda embargos de divergência que podem ser opostos em alguns casos, mas, a partir dali, os trânsitos em julgado já começam a ocorrer e as prisões poderiam, então, ser feitas. O decano do tribunal, ministro Celso de Mello, entende que essas prisões poderão, a decisão poderá começar a ser executada a partir de meados do ano que vem. Antes disso, pode haver prisão? Em tese pode, mas o fundamento da prisão não pode ser o início do cumprimento da pena. O fundamento da prisão tem que ser outro, de natureza cautelar. Então, por exemplo, se houver prova evidente de que algum réu esteja se articulando para fugir do país e se furtar a aplicação da pena. Neste caso, havendo provas disso e ficando provado que esta fuga iminente está sendo tentada, pode-se decretar a prisão, mas aí é importante que fique claro que o fundamento da decretação da prisão não é o início do cumprimento da pena e é uma outra coisa que é garantir a aplicação desta pena quando transitar em julgado a decisão e ela puder, enfim, começar a ser executada.